O Chico tá na área, sai o levantamento, desvio! GOOOOOOOL! Luan! Abre o placar para o Palmeiras! Aí o Chico, deixa a bola com o Marcos Assunção. Aí o Luan, joga na frente pro Kleber, domina, soltou, pro Luan de novo, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Luan! Marca o segundo dele pro time do Palmeiras em Uberaba! Marcos Assunção, a bola fica no Kleber, domina o Kleber, limpa a jogada. Abre na esquerda com Valdívia. Valdívia tenta rolar pro Kleber, ficou de frente, bateu pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Kleber, caniza número 30, o capitão do Palmeiras, aos 42 minutos do primeiro tempo, marca o terceiro gol do Palmeiras em Uberaba. GOOOOOOOL! Luan, boa jogada do time do Palmeiras, vai tentando levar pelo fundo o levantamento. Kleber! GOOOOOOOL! 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 Obrigado.